Boa noite a nossa prata esportiva Olha aí meu amigo E aí Vamos tigre, avante tigre Vamos comer bode hoje Vai começar aqui de amarelo a minha direita As meninas da igreja dos giradentes E aqui a minha Esquerda, as meninas de campo maior O comercial do bodinho Tudo posicionado entre Arbitragem, os auxiliares O juiz ajeita o seu cronômetro Apita o juiz Bola rolando a caminhão do gol da saída O comercial de campo maior As meninas do bodinho Na metade do gramado A número 10 Vamos pegar as lanchas de ataque Aperta as meninas do tiradeiro Que já tenta ligar o ataque Vamos pegar as lanchas de ataque Primeira jogada, lá vai a número 7 Pedra lá pra cima da zagueira Tenta a tabela Número 18 é craque, gira Recua no campo de defesa com a número 6 Essa número 6 é lateral Boa de bola Botou pra número 7 Tenta ganhar na corrida Chega número 2 Chega número 11 também Isso é de lateral Para as tigrezas Bola na entrada da área É desarmado Toca número 6 Número 7 cruza Dominou na grande área Bate rebate Estão pedindo pênalti Não ouviu Toca e levando a vantagem E manda para a metade do gramado O juiz deixou o jogo seguir Número 8 do comercial Domina Escapa da bola Tigreza Corta a zaga E vai direto pra linha Lateral O primeiro do jogo Domina na meia direita Abre na lateral direita Tenta infiltração Tabela com a 11 Lavar o número 2 Sai com o boletudo Lateral para o comercial O dica maior As meninas do bode Tá valendo a zaga Cota Tigre já tenta Ganhar a ponta direita Vai tentar o cruzamento Ganha ali de fundo A bola não sai Saiu com o boletudo Tiro de meta Tiro de meta errado A número 22 Domina na meia esquerda Tabelou a 7 Tenta invadir a área Faz fila Limpa um Olha o chute Pela linha de fundo Tiro de meta Para o comercial De campanha As meninas do bode Veja aqui uma informação Não sei se eu chamo De bode Ou de cabritinhas Tiro de meta Para as cabras De campanha Aqui já com o tiro De meta errado Ultrapassar metade Do gremado Botou na frente Sai a goleira Opa Olha essa furada E a zagueira De número 5 Que faz a correção E sai de lateral Minha amiga Não pode errar No lance fatal Essa bola Pode fazer diferença Lá vai A menina Do comercial De campo maior Tentando ir Pela primeira Vem o ataque A goleira Do tiradento Dá uma furada Agora Agora aqui Vai o tiradento É um time mais compacto Time experiente Já disputou até Campeonato de primeira divisão Na metade do gramado Bota pra ponta Tenta ganhar na corrida Lá vai Chegou Tentou o drible Avançou Contra a zaga Escanteio Começou pegando fogo O primeiro tempo Tiradentes E comercial De campo maior 0 a 0 Escanteio Da defesa Sobem Para escorar A cobrança De escanteio A número 4 E a número 3 Vamos ver Quem bate É LN LN da 10 Na cobrança Vai chegar mais gente Vamos ver Quem sobe De cabeça Pega a goleira No centro do gol Cata firme E não dá rebote Pra ninguém E o tiradente Já tá com a bola Rechaça As meninas do bode Você aí Pede a bola Lá vai a número 10 É puxada pela camisa Lá e dá vantagem Sai de 2 Tenta o chute Tenta a tabela Aí pode pegar a goleira Pode pegar tranquila Novo e recuo 5 manda pra ponta esquerda Com a número 7 Passou Passou a 9 A 7 Tenta passar no meio de 2 Escapa E a zaga Chega pra cortar de novo Lá vai as tigresas Tenta infiltração Comercial todo fechado E a zaga Corta de novo Pra lateral Tigresa Abe na direita Tenta penetração Vai cruzar Vamos ver Quem sobe Na boca do gol A goleira Cata a borboleta E a zaga Chega pra cortar Tá com a tigresa Abe na meia direita LN recebe Vai tentar ir pra cima Vai tentar Olha o chute Mandou pra ponte metálica Tiros de metal O comercial Tenta o ataque A zaga bate Rebate Tenta 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 descida Para o ataque Número 7 Gira pra cima Da defensora Botou Tenta o calcanhar A número 2 Chega No ouve toque E o juiz manda o jogo Seguir Desce as meninas Do tiradentes LN na número 10 Já na meia esquerda Tá Bela curtinha Chega a zaga Chega a zaga Pra cortar Tocou errado A número 5 Domina Caindo pela esquerda LN recebe Não sabe O que faz com a bola Tá muito bem marcada Hoje Toca na desce outra Desce outra Caraca Abe na lateral direita Na número 2 Abe No bico da grande área Faz o giro Tenta a batida Agora Bate Me chama Passa pela Pela grande área LN Dominando a esquerda Vai pra mana Mana Cruza na boca Do gol A goreira Pega Solta E pega Com tranquilidade Com a número 22 Abre Na lateral De número 2 No ciclo central Tenta a tabela Com a 22 É puxada Mas é desarmada Já perdeu a bola Então igual a paçoca Lá vai Tenta a filtração Ele não se entende Com a outra Ainda dá Ainda dá Lá vai a número 5 Bota a curtinha Recebe a número 7 Tenta a tabelinha Com o LN A experiente Número De Bate Espalma A goleira Escanteio Agora saiu Escanteio Para as meninas Do tiranel Essa goleira é boa A goleira A goleira De campanhol Do bode É boa Salve as gigantes Para escorar o escanteio Da defesa Autorizado Vai levantar Pela ponta Esquerda Levanta Na boca Do gol Alta demais Sai a goleira Canta a bola Boleta Tira de meta Ah não Ele deu o escanteio Tocou por último A jogadora Do bode Campo maiorense Novo escanteio Para LN Cobrar LN Vem de pé direito Cruza na boca Do gol A zagueira A zagueira Estão no alto Corta a zaga Pegou A sua Tapa Pega A goleira De novo Arrojada Do comercial De campo Maior No profissional Masculino São seis Estaduais Em jogo No masculino São cinco Para o tirandense Um para o comercial Agora no feminino Tirandense Leva vantagem Nos títulos Lá vai Tenta a ponta Direita Lá vai Número dois Chega a zaga Para cortar Desama Dá um drible Da vaca Tenta é legal Contra-ataque Recebe nas costas Recupera Número cinco Pija na bola Escorrega Desama Bate Rebate Sem domina Na metade Do gramado Toca Tabela com 22 A zaga Corta Rebate A 22 E bota as bolas No chão Número sete Tenta jogar De habilidade E sofre a falta E ajeita A bola com carinho O árbitro Orienta a formação Da barreira Gorila Pede Pede proteção De duas jogadoras As zagueiras Vão subir Para a área Já sobe A número A número Três A defesa Do comercial Tenta fazer Independimento Autorizar o árbitro É jogada É saiada Lá vai A número Três E tem Do cruzamento Ganha ali De fundo Sofre o tranco A bola não sai Escanteio Escanteio Para o tiradiste Na ponta esquerda Zero a zero Com mais volume De jogo Melhor na partida E agora Vai cobrar Pela ponta esquerda Ajeita a bola Vai de pé direito A zagueira Sobe para a área Vamos ver quem sobe Autorizado Levanta Alto Tapa na bola A goleira Sede de novo Escanteio Tenta um gol Olímpico A Eliane Agora é pelo outro lado Agora não é mais A Eliane Levantou na boca Do gol Quem sobe Autorizado Tá parado Tá parado No valeu Gol anulado Falta de ataque Da zagueira Do tiradentes Menina do comercial Não tem impedimento Não No fure não Minha amiga Pega a bola Isso Passa a metade No gramado Abna número 2 Tenta passar Recua no campo De defesa A menina Do tiradentes Zero a zero No marcador O gol não sai O gol não sai Abna esquerda Recebe a número 6 Carrega pela meia Esquerda Tem que soltar Tem que soltar Tem que soltar Tem que soltar Já soltou Errado Lenda vantagem Não foi falta não A 22 chega E a zagueira De número 2 Sai de novo Escanteio Para as tigrisas A número 3 E a número 4 As duas zagueiras altas Sobem para escorar O escanteio Corpo estendido No chão Há um corpo Estendido no chão Tem jogadora Do comercial De campo maior Lesionada Mas já levantou Já levantou Tá tudo bem com ela É a jogadora De número 2 2 ou é 22 Vamos conferir É 22 LN na cobrança Vamos para o escanteio Sobe Levanta Tento Olímpico Agora Para o sul Gol Lá no final É gol Olímpico No tiradentes LN na 10 Agora ele aceita As penas do frango E bota no fundo Do babante Tiradentes 1 a 0 LN tentou Só a primeira vez O Olímpico A defesa A goleira Espalmou Na primeira Na segunda Tentou de novo E fez 1 a 0 LN fez um gol LN fez um gol Olímpico Tiradentes 1 a 0 Bola no fundo Do barbante Comercial De campo maior Tenta Tenta Sair do prejuízo A número 22 A número 22 Na metade Do gramado No ciclo central É desarmada Chega A número 4 Menino do comercial De campo Maior Corta Lá vai a número 22 Do tiradentes Bota Bota para correr Tabela com a número 7 Deixa eu ver É a número 7 Pisa na bola Cadence o jogo Vez por 1 a 0 Administra a vantagem No primeiro tempo Tabela com a número 4 Na fogueira Corta Não tem pedimento não A 21 Tá com fome A 21 Tá com fome Não tem ninguém Pra tabelar Tem a número 8 Mais atrás Botou na cara Do gol Chega E a goleira Pega Já no campo De ataque Chega a zaga Pra cortar E a zaga Corta De canela Tá na metade Do caminho Mas é para As meninas Do bodinho De campo maior As cabritinhas Do comercial Há um corvo De novo Estendido No chão É jogadora Do comercial De campo maior Sendo atendida Dentro de campo No setor esquerdo De defesa Lá na lateral Já levantou Já levantou Vamos pro jogo Agora Já vamos pro jogo Jogador Do tiradentes Sub-20 Domingo Estão jogando Lá vai Enquanto que Quem é Hildo Tá aqui de laranja Enquanto que As meninas Do tiradentes Já vai para o campo De ataque Vai tentar O segundo gol É travada Vai acender o escanteio Vai acender o escanteio LN vai tentar Ela deu Foi tiro de meta Tiro de meta Para o comercial Houve desvio Da jogadora Das tigresas Recupera a bola As tigresas Lá vai o número Desvio Toca para LN A todo de um gol Olímpico Não houve nada Lei da vantagem Não houve Agora vai Agora vale A bola bate Na mão de alguém Lei da vantagem Tenta número 7 A zaga corta Com o número 22 Bota na meia direita Tenta escapar Da marcação Sofre o tranco Lateral para o comercial De campo maior Da terra dos carnaubais Capital da carne de sol Lá vai A capital da carne de sol Lá vai a menina do comercial Tenta pisar na bola Faz o giro Chega Doa na marcação Da tigresa Lateral de novo Para as cabritinhas A número 10 Cobo lateral Arremesso esqueleto Bota na ponta Domina Tenta girar Marcação Cede Novo lateral Lateral a número 11 Movimento esqueleto Corta a zagueira De número 5 Com a canela Número 28 Recua no campo de defesa Para a número 2 Já manda para a metade Do gramado Eliene no Centende Rouba a bola As meninas do bode Que estão começando A querendo gostar do jogo E lá vai E lá vai Não pode variar Corta a zaga Arregaça a zaga Domina a número 8 Joga de franca Tiradoras Lá vai Tenta o chute Bate na zaga E a zaga Chega cortando Número 13 Na metade do gramado Domina na linha divisória Recua no campo de defesa Para o número 6 Bota na fogueira E a número 13 Recupera Chega no carrinho Nadinha Segunda Abitragem Leia da vantagem Lá vai a número 7 Recua no campo de defesa Estão chegando ao final Do primeiro tempo Chama para a dança Toca a número 4 Para a número 6 Lá vai a lateral esquerda É jogador Está com pindas de seleção A número 7 Domina Tem gente pedindo bola Olha onde ela vai recuar Essa bola Ela está doida Para dar gol Ela está doida Para dar gol A número 7 Domina na lateral esquerda Que não é função dela A número 4 Domina Está do gramado A número 2 Tenta a número 5 Recua no campo de defesa A número 4 Lança para o campo de ataque Bata a número 2 Para correr Vai chegar a defesa Proteger Vai se deu Tira de meta Tiro de meta Tiradentes Segue 1 a 0 O Tiradentes Pedindo para as tigres Adiantar a marcação Já recupera a bola Perde a bola Para as meninas do bode Lá vai a número 11 Passa da bola É a número 11 Do Tiradentes Corta para a lateral Toca a jogo de campeonato Vale vaga Nas semifinais Da Copa Batou De futebol feminino 2022 Organizado pela Semel Da Prefeitura de Terezina Lá vai a número 11 Tenta gostar do jogo Tiradentes Rouba a bola Tenta a número 7 Armar o contra-ataque Dá um seco na zagueira Na defensora Bota para a número 2 LN na metade do gramado Perde a bola Está muito velha Está muito velha Não aguenta nem mais correr Lá vai Vamos ver se chega não Lateral A igreja tenta investir Dar o ataque Recebe a número 2 Outro Na cabeça de Alessof A falta O pau cantou Bota na lateral direita Vai tentar cruzamento Mas prefere fazer a jogada Diagonal Peneta Cruza Pela linha de fundo Era número 18 Tentando não fazer o segundo gol Só reforçando No primeiro jogo Que não foi filmado Skillhead Eliminou o Parque Brasil Está na semifinais E venceu por 2 a 0 Repete aí Manda um abraço Para a Paula Feijão Já está Já está na metade do gramado A zaga sobe Como? Quente Maravilha Abraço para a Quente Maravilha E vamos para o jogo A zagueira tenta investir A lateral para as meninas do bode Já acabou lateral Na número 21 Na ponta esquerda Tenta gostar do jogo Falta Não deu Deixou o jogo seguir Lá vai O contra-ataque É armado Já 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 Lá vai Eliane Depois do jogo Depois temos os comentários Eliane passa da bola Vamos ver se ela domina na esquina Amarra a jogada Ganha o lateral Cobra rápido Tenta o segundo gol A número 5 domina Já 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 Só chastinho Lá vai a número 13 Basta aí minha amiga Chuta Experimenta Corta a zaga de novo Lá vai a número 18 A número 2 domina na direita Vai tentar cruzamento De primeira Tocou o cultinho A zaga corta Para o docinho Abraço para o docinho Para o Nildo E para o Savio também Vamos daqui a pouco Acompanhar O repeteco no Youtube Lateral para a equipe Do comercial de campo maior A número 11 Se apronta para receber a bola Atenção do técnico Do comercial de campo maior E vai autorizar A cabeça do lateral É uma mulher Treinadora É uma mulher No caso da treinadora Só fazendo a correção Lá vai as meninas Do bode Tenta Faz o pivô A número 21 Tenta o cruzamento Chega o Coronel Canuto Ali É o Coronel Canuto Coronel Canuto Chegando ali Vou tirar a foto dele E a bola Vai para ele ali De fundo Tem escanteio As meninas Do bode As meninas Do bode De campo maior Jogadora De número De número 10 Vai alçar Bola na área Estou sentindo O cheiro do gol Olha o tapa De cabeça Cortada Antiaérea Tenta a bicicleta As meninas Do bode Corta a zaga Do tiro Só a pressão No final do primeiro tempo Agora segura O contra-ataque Não tem ninguém As meninas Do bode Estão gostando Do jogo Desabado Com falta As meninas Do comercial De campo maior As meninas Do bode As cabritinhas Da terra Dos carnal Baís Vai pintar Bola na área Para a goleira A área da goleira Das tigresas Estão fazendo Linha de impedimento Estão fazendo Linha de impedimento Vai pintar Jogada E saiada Lá vai É número 8 Sai a goleira E pega Com tranquilidade Colchões Onix Tecnologia Do prazer Bota Dá um tapa Na bola Abre na ponta Direita Vamos ver quem chega Se é número Doze Vinte e dois Ou se é número Cinco A número Cinco Se é de lateral Estou na boca Do gol A goleira Solta Dá um susto Do torcedor E pega de novo A número Seis Na jogadora De número O do comercial Está com peça Tendo gol De empate As cabritinhas As meninas Do bode Da terra Dos canal Baís Estamos chegando Do crepúsculo Do primeiro tempo Lança para o Cama de ataque Errado Furou A saqueira Número Três Corre E manda Para a metade Do gramado Agora vai Vai tentar O segundo gol A menina Da sigreza A número Treze Domina Na ponta Esqueira Dá um Drib Da vaca Invadiu A área Pode Vida Segunda Tiltou Errado Tirou Errado Tiro De meta Para a goleira Do comercial Da terra Dos canal Baixo De campo Maior Tentou fazer uma cavadinha Tentou fazer uma cavadinha Mas cavou errado Cavou direto Para a linha de fundo Tiro de meta Há um Há um novo corpo Estendido no chão É zagueira Do comercial De campanhol Sendo atendida Pelas jogadoras O hábito chega lá Para dar uma assistênciazinha Antes de acionar A equipe médica Não precisou Já levantou É só cãibra Só cãibra Mancando Vai cobrar o tiro de meta Número 5 Mesmo mancando Vai cobrar o tiro de meta Curtinha Já trabalha no campo De defesa Tenta a penetração Já entregou a paçoca Lá vai o número 7 LN está com fome Já fez um gol olímpico Tabelou Deu certo Lá vai o número 7 Vai tentar ganhar Líder de fundo Desarmada Pela zagueira De número 2 Tenta escapar Lateral para o bode Braço para a nossa amiga Deide Costa Lá vai LN Tenta dominar A zagueira Corta Vai para a bafa Abraço para Alô para o Pérex Alô para o Pérex É o Veloso Pérex Veloso Se não for ele É ele Alô para o Pérex Veloso Lá vai as meninas Do bode Do bode Comece ali Tenta Tenta empatar o jogo A zagueira Número 18 Corta Começa a cortar do jogo A 23 domina Recua na número 10 Alô para o Newton Newton Veloso Oi? Newton Veloso Alô para o Newton Veloso Lá vai o número 21 Dá uma de três dedos Chega número 2 Para cortar de perna esquerda E a LN Dá de cabeça Já liga o contra-ataque É número 18 Botou na frente Corta a zaga Lá vai Tenta infiltração A jogadora do Tiradentes Chega a zagueira Para cortar E protege Para a lateral O comercial A número 8 Domina Tenta Tenta a tabelinha Bate na zagueira Domina Chega Doce para marcar Número 18 Dá um tapa Na bola para o número 5 Deve ser a Kedman LN Domina Abre de perna esquerda Corta a zaga de cabeça Insiste as tigrezas Lá vai a sociedade Esportiva Tiradentes Tenta explorar As barreiras Do comercial Atletico Clube Domina Número 2 Chega A número 14 Para dominar Tenta o segundo gol Antes do fim do primeiro tempo Ganha na dividida Saiu da marcação de 2 Vai tentar ganhar De fundo Cruza Rasteirinha LN Ajeitou Dominou Chamou para dançar Faz o giro Chega Chama a zaga Para dançar E a zaga Corta de carrinho A número 21 Do comercial Na metade do gramado Vamos ver para quem O juiz vai marcar O lateral Conversa com a zagueira A zagueira De número 5 Está sendo Está com suspeita De uma lesão grave Tomara que não seja grave Mas o juiz Marcou Foi falta De ataque Abraço Para o papel Abraço Para o nosso amigo A nossa amiga Papel Lá vai Os giradentes Tenta a penetração A zaga Chega do comercial Com heroísmo E o juiz Aponta o centro Do campo E termina No primeiro tempo Placa de 1 a 0 Para a tigreza Gol olímpico Da LN Na número 10 Depois de Duas tentativas Na segunda tentativa Perdão Vamos beber aquela aguinha Daqui a pouco Retornaremos Para o segundo tempo Costões Onyx Tecnologia do prazer Copa Batom De futebol Feminino 2022 Estádio Municipal Lindor Fumanteiro E aí Música Obrigado.